O preto, ela vai transformar você em uma delas, Lucas, isso é ritual, ritual da feiura, Lucas, eu não digo nada, eu separo Atenção que ele vai fazer a simulação, ó, tem que descer sem derrubar nenhum copo, mostra aí pra gente, meu filho Eu mandei eles colocarem um pouco mais, pra escorregar bem muito, só que é o seguinte Vai ter que tomar uma dose de cachaça antes de subir, quanto mais escorregar melhor, pega a cachaça Menino, balança Foi, bora, sobe lá ligeiro, eita, ave maria, ele escalou, vai ligeiro Pega aí, bicha feia, vale o seu tempo, viu Ela não trouxe nenhuma, derrubou todo do sol, ele ainda tá lá, ele ainda vai Cachaça errada do cachaça, eita Faz o seu tempo, vai dar certo Entra, eita Turma de banda, turma de banda Pega aí, vai dar certo Bora, Thiago Trouxe dois copos Trouxe dois copos Um a zero Próximos Vamos Aqui Bora Vai Tá ótimo Vai, Desmão Aê Vai começar Vai, Juzona Vai, Juzona Arrebenta Eita Tem que subir Tem que subir Era escorrego Eita, cachaça errada Bora, bora Isso Vai Vai, Juzona Meu Deus, aqui que ela suba Vai, Juzona Vai dar certo Eita Juzona Juzona, meu amor, você vai conseguir Juzona, você consegue, Juzona Vai dar certo Vai, Juzona Vai no seu tempo, meu amor Gente, eles caram andando lá em cima Que louco Gente, pelo amor de Deus Ajuda ali Esse é moleque Ajuda lá aí, Thalita Vai Léo, pode vir por enquanto Vamos embora Vai Derrubou nenhum Enquanto isso A gente continua aqui Espera Gente, ainda continuamos aqui Juzona Vamos fazer o seguinte, meu amor Daqui a pouco minha filha brinca Venha É Pegue Vem Daqui a pouco minha filha volta Isso Vamos Isso, vai dar certo Venha Vendo seu tempo Pronto Isso Pronto Obrigado Foi maravilhosa Isso Isso Vai Foi sexy Gostei Vai, Cuca Vai 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 Eita, uma menina Tava aqui Eita Ainda tava aqui Vai, Thalita Vai, Thalita Eita Eita Esculhambação do caceta Bora Bora, Thalita Eita Gente, é difícil mesmo, viu Vai, Thalita Vai, Thalita Vai, Thalita Tá ali, Thalita Jovem Duro Tá ali Tá ali Tá ali Tá ali Tá ali Vai, Thalita Vai conseguir Vai conseguir Tazanguei chegou e ainda debochou Tazanguei chegou e debochou Thalita ainda continua aqui se sufocando Vamos ver quantos copos ela vai derrubar Ou não Agora vejo, Thalita Vamos ver quantos copos ela vai derrubar Bora, bora Jona derrubou todos Jona não conseguiu Subiu rápido, mas não derrubou todos Bora, Thalita Vem, Thalita Vem Vem Tchau